Quente com Léo Os legumes, os legumes Vamos colher E o nome dos legumes Vamos aprender Pepimo, pepimo, pepimo Tomate Berinjela, berinjela, berinjela E banana? Não, banana não é um legume Os legumes, os legumes Vamos colher E o nome dos legumes Vamos aprender Pimentão, pimentão Pimentão e abóbora Rabanete, rabanete Rabanete e cenoura Os legumes, os legumes Vamos colher E o nome dos legumes Vamos aprender O repolho, a batata Beterraba, brópolis Os legumes, os legumes Vamos colher E o nome dos legumes Vamos aprender Quente com Léo Desse jeito faz a sopa Faz a sopa Faz a sopa e vamos começar Então lavando os vegetais Desse jeito corta o brócolis Corta o brócolis Corta o brócolis Desse jeito corta a batata Corta a batata Corta a batata Desse jeito corta a batata Corta bem no meio Desse jeito corta a cenoura Corta a cenoura Desse jeito corta a cenoura Corta bem no meio Desse jeito corta a cebola Corta a cebola Corta a cebola Desse jeito corta a cebola Corta bem no meio Desse jeito faz a sopa Faz a sopa faz a sopa Desse jeito faz a sopa O seu amigo Léo Desse jeito corta a cenoura de altura Desse jeito corta a cenoura de després Eighth Okey Desse jeito corta o brócolis Corta amendo野 Bom apetite, carros! Bip, bip, carro, bip, uma laranja loja do Lift tem coitado pra caramba Lift é o Lift, é o Lift Lift! A loja do Lift Olá, Lift! Por que você não nos mostra o que está vendendo hoje? O que há nessas caixas? Brócolis Repolhos Beterrabas Rabanetes Cenouras Tomates Hoje o Lift venderá legumes Esse é Scoop, a escavadeira Haha, Scoop, o que você está fazendo com essa panela? Você quer fazer uma sopa? Você tem legumes na sua geladeira? Geleia, ovos, leite? Não! E também não há legumes na caixa Não se preocupe, precisamos ir até o mercado Veja quantos legumes há na loja do Lift Coloque tudo o que você precisa nesta caixa E as batatas e cebolas também vão na sopa de legumes Lift, você pode procurá-los na sua piscina de bolinhas? Batata Batata Hum, nada de cebolas? Isso não vai dar certo Haha, agora o Lift vai procurar a cebola sozinho O que você acha? O Lift encontrará a cebola? Ele encontrou! Aham Scoop, quantos legumes você tem na sua caixa? Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Temos que pagar cinco moedas ao caixa Cinco Obrigado, Lift Tchau, Scoop A sopa de legumes ficará deliciosa Bom apetite! Tchau 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 Tchau